Sair com os pais é incrível! Ninguém sabe disso melhor do que Júlia! Ops! Pouco demais! Os pais de Júlia estão tendo uma conversa tão legal com essa garota! Quem é aquela? E aí, espera por mim! Opa! Você pode escolher o que quiser! Júlia é uma verdadeira espiã! Seus pais compraram alguns presentes pra ela? Espera! E eu? Ei! Pra onde eles estão indo? O que tá acontecendo aqui? E com a Júlia? Esse é um dia terrível! O que você tá fazendo na minha cama? Mãe! Pai! Venha rápido! Qual é o problema, querida? Minha alma estranha na nossa casa! Tudo bem, querida! Essa é a sua nova irmã! Conheça a Abby! Nessa casa é tão agradável e aconchegante! Abby decidiu preparar o jantar pra toda a família comemorar! Fiz bola de morango! Tá delicioso! Cheira tão bem! Mal posso esperar pra jantar em família juntos! Eu tô um pouco cansada! Uau! Deve ter sido um sonho! Parece que alguém precisa de um descanso! Aí está a Júlia! E ela obviamente tá tramando algo! Ela quer arruinar a reputação da sua nova irmã! Ela tem um sono pesado! Vamos trabalhar! Isso não será necessário aqui! Esse bolo chato precisa de alguma decoração! Agora é uma obra-prima! Que tal um pouco de açúcar? Acho que precisa de mais um pouco! Não há como parar essa garota má! Alguém pediu panquecas assadas? Nada mal mesmo! É hora do toque final! Pets de carne para a irmã! Eu amo bolo de morango! Que cheiro estranho é esse? O que é que você fez? Eu fiz o jantar pra vocês! Oh! Uau! Que criativo! É que eu vou consertar! Aí está! De onde veio todo esse açúcar? Ei, pessoal! E o que a Júlia tem no rosto? Ops! Alguém se esqueça de esconder as evidências! Venha sentar-se à mesa imediatamente, mocinha! Não se preocupe com isso, Abby! É assim que ela brinca! Júlia adora passear com o cachorro! Vamos, Barney! Pula! Isso, bom menino! Oi, mana! Posso brincar com ele? Por favor! Brincar? Claro! Pega a coleira dele! Que maravilha peluda! E esse é o brinquedo favorito de Barney! Isso vai ser divertido! Ah! Não, não! Espera! Me ajuda! Barney vai buscar! Oh! Alguém desliga esse cachorro! Quem é um bom menino? Barney é um bom menino! Ah! Alguém está aqui! Eu vou atender! É o namorado da Júlia! Você poderia, por favor, dar isso à Júlia? O que é esse barulho? Isso não pode estar acontecendo! Sim, com certeza! Ado a ela, sim! Obrigado, Abby! Júlia, onde você está? Primeiro você rouba a minha família e agora você está roubando o meu namorado? O que temos aqui? Uau! Que vestido lindo! Deixe-me te ensinar uma lição! Aqui está seu presente, Abby! Te odeio! Júlia! Eu estou te procurando! Por Júlia? A nota deve ter caído! Seu namorado trouxe um presente para você! Espera! Foi para mim? Mas eu pensei... Oh, não! Oi, querida! E aí vou eu! O que aconteceu com o meu presente? Ah, temos... Farrapos! Ok, 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 ok! Eu estou com sede! Preciso de um pouco de água! Júlia acabou de acordar! Vem aqui, Barney! Essa cama é sua! Vamos lá, bom menino! Parece que Abby foi substituída! Finalmente! Ah, não! O que eu devo fazer agora? Não gosto desse visual! A vitória é minha! Boa noite, irmã! Nós formamos um grande time! Querido, precisamos colocar tudo isso no carro! Hã? Bom dia, mamãe! Por que você está dormindo no porta-malas? Isso deve ser obra da Júlia! Fazer compras com a família é muito divertido! Aqui está! Esse é para você! Espera! Vocês que são Abby! Elas são amigas agora? Vamos comprar algo realmente fofo! Que tal algo grandão? Apenas confie em mim! Menta está de volta na moda! Esse suéter vai ficar muito bem em você! Sim, olha como ele é enorme! Fantástico! Você acha mesmo? Preparada? Mal posso esperar para ver! Perfeito! É isso que estávamos procurando! Você está falando sério? Eu pareço horrível! Oh! Ah, eu tenho uma ideia! Departamento infantil! Aqui vamos nós! Abby! Eu encontrei o tamanho perfeito na sessão de bebês! Esse é muito fofo, mas eu quero esse! Você está falando sério? De jeito nenhum! Isso está acima do orçamento! Leve apenas um item! Vou levar esse e esse! Ai, eu amei essa cor! Aqui estamos! Parece que a maior parte do dinheiro foi para o guarda-roupa de Julia! Ah, hora de jogos! Hora da festa! Vão se divertir, meninas! Você está pronta? Isso vai ser incrível! Preparar! Me apontar! Vai! Uau! Incrível! Vamos continuar! Julia adora cama elástica! Ninguém é tão bom pular quanto ela! Mas Abby não está se saindo muito mal! Ah, eu estou cansada! O que deveríamos fazer? Tenho uma ideia! Só preciso dar uma olhada numa coisa! Uma piscina de bolinhas? Perfeito! Tenho uma surpresa para você, mana! Eu adoro surpresas! Espero que você saiba nadar! Quem é a pessoa mais legal? Julia! Onde está sua irmã? Não faço ideia! Perdemos Abby! Querida, onde ela está? Espero que ela esteja bem! Temos que olhar a piscina! A operação de resgate começou! E papai tem tudo sob controle! Parece que ela não está aqui! Espera um minuto! Eu acho que encontrei algo! E a mamãe? Ela pode ver melhor lá de cima! Lá está ela! Venha, vamos! A pobre Ellie está sozinha! Ai, bebê! Finalmente encontramos você! Uau! O plano falhou, mas ainda não acabou! Julia não vai ser safada essa vez! Seus pais são tão atenciosos! Toma seu sorvete! Já voltamos! Parece que alguém não gosta do sabor frutado! Devemos trocar? Claro! Por que não? Eu adoro creme brulé! Ah, não! Nós temos um problema! Me pergunto se Abby sabe sobre as suas alergias! Ah, não! Nossos pais não vão gostar disso! E eles vão ficar bravos comigo! Que bom que eu tenho sempre adesivo à mão! Agora vamos atualizar um pouco o seu visual! O disfarce é perfeito! E eu não posso esquecer de mim mesma! Uau! Brilhante! Lá vem os pais! Ai, nossas meninas são tão fofas! Nebby adora limpeza! É isso! Agora só falta varrer o chão! Mas Julia tem outros planos! Limpeza? Ela não conhece isso! É uma pena que a sua irmã não quer ajudar em nada! Ah! Acho que os meus pais estão de volta! Nebby, querida! Você tá tão cansada! Por que você não dorme um pouco? Vou cantar uma canção de Nina pra você! Incrível! E vamos colocar tudo aqui! Ai, Julia! Que garota inteligente que você é! E Abby tá dormindo como um bebê! E ela é tão doce! O quê? Isso não é justo! Vem aqui, Abby! A família tá maior agora! O que significa que precisamos atualizar o álbum de fotos! Isso é ótimo! Diga um X! Uh! Que termura é essa? As fotos estão prontas pra sempre! O correio está aqui! Vamos olhar! Ok! E o que temos aqui? Fotos da família! Isso tá ótimo! Mas a irmã do Tivo estraga todo o quadro! Isso é inaceitável! Só precisa de um pequeno retoque! Ninguém saberia dizer a diferença! Perfeito! Exatamente como costumava ser! Eu, mamãe e papai! Vou colocar tudo de volta no lugar e sair! Parece que a mamãe vai verificar o correio! Ah! Nossas fotos estão finalmente aqui! Mal posso esperar pra vê-las! Ah! Você tá brincando comigo! Acho que eu sei quem fez isso! Julia! Nós precisamos conversar! Ou... Conserte isso! Mas mãe! Eu... Não! Sem mais nenhuma palavra! Conserte isso agora! E cuidadosamente! E cuidadosamente! E aí, todo mundo! Julia aqui! Não me incomoda, Abby! Esses caras não parecem inofensivos de nenhuma forma! Ai, não! Eles querem aquele telefone! Eu tenho que sair daqui! Mas por que Abby tá tão calma? Você perdeu a cabeça? Sai do caminho, mana! Eu cuido deles! Parece que aqueles dois valentões não sabem com quem estão se metendo! Abby é faixa preta em legítima defesa! É melhor eu não te pegar por aqui de novo! Tudo bem! Vou embora! Você fez um ótimo trabalho lá fora! Isso foi muito legal! Ah, não foi nada! Cada menina tem que aprender como se defender! Ah! Eu quebrei o vaso da mamãe! Ela vai ficar louca! E se ela simplesmente me expulsar? Os pais estão vindo! Que barulho foi esse? Não! Essa era a nossa herança! Quem de vocês fez isso? Temos que salvar a situação! Sinto muito! Fui eu! Você tá de castigo, Julia! Sem telefone por uma semana! Obrigada, mana! E eu tenho algo pra você! É o símbolo do nosso amor e da nossa amizade eternas! Irmãos pra sempre! Parece que a Abby encontrou uma família de verdade! Gostou do nosso novo vídeo? No que você achou de Julia e Abby se tornarem amigas íntimas? Deixa aqui embaixo nos comentários! Certifique-se de deixar o seu like nesse vídeo se você gostou! E de se inscrever no nosso canal se você for novo por aqui! Clica também no sininho para não perder nenhuma atualização aqui no Trum Trum Uau! Tchau! 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 Tchau!